Momento Saúde Vamos ver então os números da vacinação pelo país? Olha, até agora o Ministério da Saúde já distribuiu 175.869.358 doses de vacinas aí pelo Brasil. Foram aplicadas 136.509.687 doses de vacinas. O número de pessoas que tomaram aí a primeira dose ultrapassa 97.628.000. E os brasileiros que tomaram as duas doses da vacina ou dose única é de 38.880.731.